Fala galera do canal falando do Futebol Matheus Matheus nada pra trazer hoje aqui mais um vídeo E hoje é mais uma entrevista aqui com o meu parceiro Falando do Futebol Brunedo, o Paulinho Beleza galera, tamo junto? Beleza pra vocês? Beleza pro Tricolor? Pra mim não tá nada beleza, pra mim tá horrível, pra mim tá tudo ruim Vamos que vamos Foi ruim o jogo pra equipe do Flamengo E pro Abel principalmente, né? Foi mais pro Abel do que até mesmo pro Flamengo Porque quem comandou é o treinador, né? Quem comandou esse jogo e os outros jogos é o treinador Que no caso é o Abel Braga E ele definiu o Flamengo super mal Que foi com os zagueiros ali toda hora só chutando a bola Rodrigo Caio que tava tendo mais calma O Rodolfo toda hora rifando O Rodolfo tava com uma qualidade ruim nesse jogo, não tava? Toda hora rifando a bola Principalmente num passe, cara Cara, eu vou te ser sincero Flamengo entrou totalmente, cara Desligado do jogo Eu não entendi nada Eu tô até agora sem entender nada, cara O que que tá acontecendo com esse time Ou seja, né? Eu venho, né? Aqui supor que foi o problema dos garotos Ainda tá refletindo Os caras não conseguem se concentrar Não tô dando desculpa não, galera Flamengo jogou muito mal Muito mal Não tô dando desculpa não O Flamengo foi horroroso Além do Flamengo ser horroroso Pra mim mais horroroso foi o Abel Que ruim tudo Mais horroroso foi o Abel Eu falo aqui, galera Pra vocês aqui Mas tem um monte de gente Que fica botando o ovo do Abel Puxando o saco do Abel Eu não vou ficar aqui Prometo que eu não vou falar palavrão Pra vocês E nem vou falar palavrão No seu canal Prometo pra você Já prometendo Se fosse ontem Eu entraria aqui Com certeza o YouTube Ia mandar tirar o canal do ar Porque eu iria falar Um monte de palavrão Um monte de besteira Hoje tô tranquilo Cabeça fria e tal Fluminense ganhou o Pormérico Fluminense jogou com vontade Jogou com raça E o Flamengo jogou em cima Do resultado, cara O Flamengo tinha um empate O Abel pegou ele Eu já falei Eu não gosto do Abel Eu não gosto do jeito dele Eu acho ele grosso Acho ele grosseirão A torcida fala Ele vira cara Ele é um cara Que não dá muito ideia Pra torcida Não vem falar Que ele dá ideia Pra torcida Todo mundo acha O Abel maravilhoso O Abel Todo mundo acha Eu não acho É um problema meu Eu não acho Não gosto dele Como treinador E acabou, cara É um direito Que eu tenho de não achar Acho que ele tá perdido No Flamengo Não escala o time certo Escala sempre Um time diferente Botou o Gabigol Totalmente fora de forma Totalmente fora de forma É melhor o livro Totalmente E tá inventando, cara Tá inventando história Vamos ver até quando Ele vai inventar a história Quero ver até quando Até quando vai durar isso Ele deu até uma entrevista Dizendo que quem Não foi O que teve culpa Pelo gol do Fluminense Aconteceu no finalzinho Do jogo Terminando Foi o Arrascaeta Ele falou que o Arrascaeta Não teve culpa Que não coloca a culpa nele Ou seja Ele quis dizer Que coloca a culpa em quem? Nele mesmo? Nele Porque ele escala Ele botou o Arrascaeta Vai jogar em 100 condições Porque o Arrascaeta Já deu pra ver Que ele não tem condições Nenhuma Daí a pergunta Ele coloca nele mesmo? Sim, a culpa é dele Foi ele que entrou em campo Ele tava vestido Lá de Flamengo Botou a roupa do Arrascaeta Ele tava lá em campo Foi ele que perdeu aquela bola Esse idiota Que perdeu aquela bola Foi ele que perdeu Só isso Foi ele que perdeu essa bola Não foi o Arrascaeta não A culpa vai botar em quem? Minha mãe vai botar a culpa em quem? Quem é que tava dentro de campo? Quem perdeu a bola? Não foi o Arrascaeta Que perdeu a bola? Vai botar a culpa em quem? Em mim? Eu tava lá jogando? No torcedor? O torcedor tava lá jogando? A culpa é do Matheus Porque ele se rolou E tava lá no caso E ganhou o jogo E a culpa é dele E eu trabalhei lá Entendeu? A culpa foi do Gandula Que pegou a bola Botou pra rodar lá E o Arrascaeta pegou Perdeu a bola Perdi a bola E aí? A culpa é de quem, Abel? A culpa é de quem? A culpa é da torcida Que foi lá e encheu o Maracanã de novo A culpa é da torcida Que foi lá que não tinha que ter ido Só se foi isso A culpa é minha A culpa é minha E dói de todo mundo Ou seja A culpa é de você Que botou ele em campo Sem saber que ele não tem condição de jogar A culpa é sua Vitinho é a mesma coisa E Bruno Henrique Cara, eu não entendo É o único que luta ali naquele time E mal chegou O Bruno Henrique hoje não tava bem Eu não vou culpar ele Não, não Eu falei que ele foi bem Ele jogou bem É, eu não vou culpar ele O time todo do Flamengo tava mal O único cara que tem sangue nesse time Que eu tenho visto Ontem até o Cuejá, cara Não posso nem botar com o mano Cuejá em nada Cuejá não jogou nada Mas pelo menos tentou as jogadas Agora eu digo pra vocês O Diego é o único que tá honrando essa camisa O único Não tem outro jogador O Diego tá honrando essa camisa Muito bom ter renovado com ele E eu falo pra vocês Continua aqui Pegando no pé do Ribeiro Ribeiro não tem que ser atacante Dorme, tá dormindo Ele não corre Você até fala Não, mas ele tem qualidade nos passes Beleza Tem sim Qualificação nos seus passes Na posse de bola também Não perder tantas bolas Só que ele é um cara lento demais E não consegue correr Ele dá uma corrida Já cansa Ele tinha que ser um Everaldo Ter uma preparação a mais De ficar mais ou menos Muito, mas muito tempo mesmo Nos treinamentos do Fluminense Porque Everaldo tem essas coisas Everaldo o time sai Ele fica lá E tem uma boa preparação Bruno Silva é bem Mas tem que parar com essas coisas Que ele tem essa mania Desde o time lá Que ele começou a jogar O Bruno Silva Cara, o Bruno Silva Acho que desde o Fraudinha Desde o Mirim Desde o Juvenil Ele dá porrada Ele bate Ele tem essa mania Cara, que juiz Não vou falar palavrão Prometo Que juiz horroroso Esse juiz de ontem Ele acabou com o jogo Todo mundo falava com ele Até o Gandula Vinha falar com ele E pegava E ia lá falar O Gandula dando papo Ele ficava olhando pra cara Cara, ontem O Ayrton E o Bruno Silva Revesaram dando porrada Um atrás do outro Toda hora Uma atrás do outro O árbitro só foi Dar cartão no final Cara No final Eu não entendo isso De novo Estou falando Não, estou me desculpando aqui O Fluminense ganhou Porque mereceu Foi mais time Teve mais um Um brilhante Fernando Diniz Correu Treinador fantástico Se o Fernando Diniz É treinador do Flamengo Ontem nós teríamos ganho Esse jogo Talvez teríamos Nós teríamos ganho Esse jogo Se o Fernando Diniz É treinador do Flamengo Porque ele não é covarde O Fernando Diniz Não é covarde O Abel é O Fernando Diniz Ele foi lá na hora Que tinha chamado o Dodd Não sei quem foi lá É o Dodd Perdeu a bola Ele foi lá E pegou o dedo na cara dele Fumeu o moleque No esporro lá E encheu de esporro Na mesma hora O moleque voou Pra lá Pra aqui O Flamengo Os caras fazem Uma cagada O Abel vai lá E não sei o que O Abel tá igual lá O Reinaldo Goiaba O Reinaldo Goiaba Rueda Zé Ruela Ele tá igualzinho Cara Tá igualzinho Quem gosta do Abel É um bom treinador Não tô falando Que não é um bom treinador Não tô falando isso aqui não Ele não é um bom treinador Ele não é um bom treinador Mas é um retranqueiro Do caramba Quem gosta do Abel Pega o Abel E leva pra casa Vai pra casa Leva o Abel Pra sua casa Leva ele lá Com aquela barrigona grandona Leva ele pra comer Na sua casa Leva ele lá Leva o Abel Com essa pança Pra comer na sua casa Porque treinador do Flamengo Ele não tem condições De ser treinador do Flamengo Não Leva ele com essa pança Pra sua casa Porque no meu time Eu não quero ele não Cara Sinceramente Esse retranqueiro do cacete Os bairros lá Têm treinador do Fluminense No Flamengo Não tem que ser retranqueiro não Cara Entendeu É isso aí Leva ele com essa pança Pra Laranjeiras Pra raio que o parta Mas no Flamengo Eu não quero ver o Abel não Sinceramente Eu não quero não Ficar vendo esse cara aqui Fazendo um monte de besteira Meu time perdendo aí Perdendo pro Fluminense Cara Não me leva a mão não O Fluminense é a baba Da baba do quiabo E perder pro Fluminense ontem Eu tô revoltado Não aceito perder não Meu irmão Não vem com esses papos Que eu não aceito perder É isso aí Não aceito perder mesmo não Não aceito não Não aceito não Perder do jeito que perdemos ontem Com um time considerado Frago Que três salários De três jogadores Pagam o elenco todo Do Fluminense Não aceito perder Não aceito Me leva do jeito que perdeu Não aceito Às quarenta e sete do segundo tempo E seu Diego Alves também Eu não vou falar do Diego Alves Que eu vou xingar Não vou falar É melhor não se irritar não Porque já se irritou E muito hein É eu falei que não ia me irritar Mas eu acabo me irritando Eu perco ali Não tem jeito não Eu tô igual aqui Eu tô pistola Hoje eu tô nem pistola Eu tô AR-15 hoje Hoje eu tô fuzil AR-15 Hoje eu tô igual sabe quem Matheus Apolinário Hoje eu tô doidinho Igual Matheus Apolinário É Matheus Apolinário Apolinário até que Deu uma Calmada lá Eu não vi ele ainda não Não eu até te falo direitinho Ó Luciano Eu não vi Matheus Apolinário Todo o jogo que tem clássica Ele tá correndo O time do Fluminense E o Luciano O Luciano tem muita vontade O Fluminense ontem jogou Com vontade de ganhar Venceu porque Jogou com vontade de ganhar Venceu porque Chegou Foi lá Brigou Jogaram pelo treinador E cara Isso eu invejo Nesses time É o Fluminense É o Vasco É o Botafogo Eu não vejo isso no Flamengo Os caras jogarem com vontade Com raça Ontem era pra esses caras Terem dado a alma deles Em homenagem a esses jogadores A esses meninos que se foram Era pra ter dado a alma Era pra ter dado a vida Por esses moleques E com a torcida Que tava tendo lá Toda vez que a torcida Enche o Maracanã Apoia e o Flamengo perde É impressionante Como acontece isso Que nem no último jogo A Clássica do André Se arrebentou com vocês Comeu a bola Vocês ficaram só olhando Pra cara deles E eles lá brincando Rony tirando onda Por mais que tenha sido expulso Milharão lá Com aquela cara lá Cara, Milharão Tem gente que fala Que o cara sabe jogar Muita bola Que fez gol Contra o Acabou que tem Se pintou o gol dele Aonde que ele sabe Jogar futebol Bruno Silva ali Marcando ele Ficou com medo O Ayrton Quando ele marcava O Guilharão Nem precisava O Guilharão mesmo Tava marcando ele mesmo A maioria dos jogadores do Flamengo Foi bem nesse jogo E jogou bem O Rodolfo Naquela bola Tem alguns torcedores do Fluminense Que até reclamam com ele O Rodolfo Era pra você ter encaixado Na hora que Ele deu um soco na bola Pra o Gabigol não fazer o gol Numa bola que foi cruzada Ali não era lance Pra pegar a bola E encaixar não Imagina ali A luva dele Tá escorregando Aí a bola escorrega ali na área E o Gabigol faz o gol Ele é boleiro Sabe o que faz A torcida não tem que se meter nisso não Não tem que se meter nisso Já aqui ganhou Não tem que se meter nisso mesmo não Nem eu mesmo Aqui ó Ganhou Ganhou esse time Time de raça O Flamengo foi muito mal Vitinho Cara Vitinho vai continuar a mesma coisa Não sei de onde que a torcida Tira que tem que apoiar ele Vitinho eu desisto de falar dele De sabe Vitinho cara Eu dispenso qualquer tipo de comentários Sobre a pessoa dele Sobre o jogador Vitinho Nenhuma Não quero falar nada O cara fala que é meio campo O cara nem joga direito Como atacante Vai jogar como meio Aí daqui a pouco Quer ser testado em outra posição Aí Esse Pará Esse René O Abel falou que o René Tem que continuar Porque ele acredita no René Beleza Quando for eliminado da liberta Valeu Leva o René pra sua casa Abel Leva ele pra sua casa Cria ele como seu filho Leva ele lá pra sua casa O Pará é a mesma coisa O Pará O Pará também O Pará Sabe cruzar Abel Bota um sítio Pega um sítio grande Pega esses jogadores todos do Flamengo Que você gosta deles Leva pra piscina Monta um campo E eles jogam no seu time lá Só pra você ver Ficar o tempo todo Vendo esses caras jogar E treina cruzamento pra eles Quando eles estiverem em condições Volta pro Flamengo de novo Enquanto é isso Eu vou gravar aqui Em breve Abel talvez perdendo a Libertadores Perdendo a liberta Vai ser eliminado E vai ser demitido Não vai não Não vai não Sabe por que? Ele primeiro vai ter que perder o brasileiro O estadual Não, não Acho que não tem isso O Roca do Brasil Que não é o Rueda ele E aí depois pro final Ele perde a Libertadores O Flamengo espera o treinador Perder tudo que tem pra perder Pra depois contratar um outro Então ele não vai ser mandado embora agora não A Bel vai ficar A gente vai sofrer um pouco mais Valeu Renato Gaúcho Por não vir pro Flamengo Porque se você vem Se deu bem Você ia se arrasar aqui nesse time Torcida Que dizem que é estrela Mas estrela cara Se fosse estrela Estaria brilhando né Estrela Que nem o Grêmio O Grêmio sempre mantém um time bom em forma Porque mantém seus bons jogadores Não tem treinador bom Sai um entra o outro O cara acredita nos jogadores que ele traz Ele vai lá e consegue recuperar Reversa os jogadores e reversa Colocando bons jogadores Então cara Um cara desse tem que ter sucesso O Renato Gaúcho fez muito bem Como você falou Muita propriedade Tu falou agora O Renato fez muito bem Não ter vindo pro Flamengo Vim pra uma furada dessa cara A estrela dele não ia brilhar Lá no Grêmio brilha Pô pelo amor de Deus cara O Gabigol quando chegou Eu já fiquei meia assim Eu falo não sei Ele vai ter que me provar muito Tá aqui no canal gravado E lá no canal falando De futebol do negro Canal show de bola Se inscreve lá tá bom Inclusive vai ter um vídeo hoje lá né Da definição É uma armada pelo Abel Uma armada mesmo Culpa foi do Abel Não assim eu digo Do time Em total dos jogadores Eu digo mais culpa Dos zagueiros ali O Rodolfo mais deles Todo mundo sabe por que Se você for ver Teve uma hora que o Diego Foi reclamar com o Abel Não sei se você viu O Diego foi lá reclamar com o Abel Botou a mão na boca O Diego foi pedir ali Os caras que estavam aí na frente Inclusive o seu Willian Arão Pra voltar Porque ele tava se ferrando Sozinho e voltando Porque ele não tava aguentando mais Porque os caras Não tava voltando E o Coediar quietinho E o Flamengo Defendia com 2-3 A defesa toda hora exposta Porque os dois laterais Vão e não voltam E cara O Coediar perdido ali no meio Ontem ele ficou perdido Porque ele marca sozinho É difícil cara Você tem um time desse Cheio de estrelas Os maiores salários do Brasil E poucos brilham Os caras não jogam bola Os caras não jogam nada Ó Os que a gente conta no dedo Que brilha O Diego O Coediar E mais quem? Mais ninguém Rodrigo Caio Você sabe em alguns jogos Tá? Ontem não se salvou não Porque ontem também Ele deu um esmole ali Não te deu um apagão no Flamengo Cara Os caras não jogaram nada Ele deixou o Luciano Chutar bola Esse goleiro do Flamengo Estrelinha Que acha que é estrela Que todo mundo aí Agora Todo mundo agora Ama o Diego Alves Eu falei que o César é melhor Eu falei Todo mundo ama o Diego Alves É impressionante Que o torcedor do Flamengo Cara Às vezes me dá ódio De alguns Que falam besteira Que ficam falando Que o Diego Alves É o melhor goleiro do Brasil Aonde? Eu mesmo já cheguei a falar isso Já falei essa besteira também Não é Não é Diego Alves Não é o melhor goleiro do Brasil Hoje Melhor goleiro do Brasil Que eu vejo hoje Continua sendo Tendo aquele Bom desempenho Sempre É o Fábio do Cruzeiro Pra mim é o Fábio E depois a gente vê É Quem? É a versão do Santos É a versão do Santos É que ano passado Tava no Ceará Que ainda Segundo Tá começando agora Mas ele tava melhor Do que o Vanderlei Que tomava dois mil E tinha o do Grêmio lá Que foi embora E o Vitor Cara O Vitor Ele falha muito É Ele é melhor pra bênalti É Foi um dos melhores goleiros Hoje pra mim Ele falha demais Hoje a gente não tem Bons goleiros não Cara Hoje por aqui Futebol brasileiro não Só tem esses dois mesmo O Everson E o goleiro do Cruzeiro O Fábio né Cara eu te falo uma coisa É Que o Fernando Praz Não tá agarrando Hoje eu falo pra vocês Se o Fernando Praz Fosse o goleiro titular Do Palmeiras Pra mim seria um dos melhores goleiros Do futebol brasileiro Eu gosto demais Mesmo com toda a sua idade Porque a experiência dele sobe Ele é muito bom goleiro Cara Ele é muito bom goleiro E esse o Everson aí Do Que é Do Palmeiras Não O Everson O Everson O Everson né Do Palmeiras O Everson Corrigindo Que ele é um bom goleiro Mas de vez em quando Tá uns mole danado Ele falha Já o goleiro Que eu falei O Fernando Praz Pra mim ele é um muito bom goleiro Esse do Palmeiras Eu tenho O Cássio Eu não vou nem falar Que tá fora de qualquer cogitação Tá fora Até o Walter Tá dentro né Dos tops Sei lá Uns 50 O Walter só não joga Porque hoje cara Existe uma polêmica Muito grande Com o caso E o pessoal Que apoia muito Só por causa do Mundial Conquistado Que ele defendeu O goleiro É o cara de seleção brasileiro O Cássio O Cássio Só tá no Corinthians Por causa disso E porque o cara Ele gosta muito dele Porque o Walter Era pra ser o goleiro titular Hoje do Corinthians Sem sombra de dúvidas Com certeza É a mesma coisa O Angel Romero Eu não sei Porque é dessa briga Com o Angel É mas é Mas é Pois é dele Vai ver Não quer jogar Talvez Mas ele é um cara Que joga bem Na minha opinião Dá o sangue Angel Romero Falando nisso Dá uma deixa rapidinho Eu sempre falei Que o time do Flamengo Tava muito comparado ao Palmeiras Eu falo pra vocês aqui Com toda certeza Não tá não tá O time do Palmeiras Hoje Tanto o time titular Quanto os reservas Pra mim São os melhores Jogadores do futebol Brasileiro hoje Pra mim é o elenco do Palmeiras Não é o do Flamengo não Desculpa aí Não porque Perdeu o clássico Não, não Eu já vinha falando isso O time titular do Palmeiras E o time reserva Pra mim hoje É melhor do que o time do Flamengo O time reserva e titular Não tem dúvida Não tem dúvida E sim porque no Palmeiras Os jogadores brilham Por causa do Filipão E porque eles também querem Estar em evidência Já o jogador do Flamengo Quer até estar Mas os caras não conseguem René parar Eu não entendo Eu não entendo Cadê o jogador lá Que o Flamengo Tem que contratar Lá pra lateral esquerda E direita Tem que contratar No tanque Rafinha tem que vir logo E tem que vir lateral esquerda Eu contrataria o Thiago Carleto Ninguém pensa no cara Ninguém pensa nele Tá sem clube Vambora Ele tá sem clube? Tá, tá Tá sem clube E falando O fim foi fechado Tá Interditado Tá interditado Tá interditado O Ninho do Urubu Até segunda ordem Tá Ainda tem essa também Depois do que aconteceu Pra piorar mais ainda Ainda tem essa É Cara O Urubu cagou na cabeça do Flamengo E na cabeça do Abel Sinceramente Principalmente o do Abel mais Que errou pra caramba Sempre foi assim no Fluminense O Fluminense jogava culpa dele Assim Retancando Se ele estivesse no Fluminense Ele teria ganho esse jogo do Flamengo também Porque os jogadores iam jogar por ele E ele ia saber armar Ou você Eu sinceramente Acho que o Abel gosta de treinar Time mediano Time que não tem bons jogadores Mas times que tem jogadores com raça Com fibra E que ele sabe que vai conseguir Dominar esses jogadores Hoje no Flamengo Sinceramente Eu não sei se ele consegue Dominar esses jogadores não Teve um torcedor do Inter Que falou que Hashtag Abel é do Inter Porque o Abel Braga Lá no Internacional Ele teve uma passagem Que foi até Boa demais Foi Foi mal pessoal E com isso O torcedor até pediu A volta dele né Pelo que ele falou ali Hashtag Abel é do Inter Ele pediu a volta Só que hoje em dia Se for colocar ele lá Para jogar um Granal Se duvidar Vai perder para o Grêmio Porque O time do Internacional Está com um time assim Que Não está muito Legal não né Está mais pegando Os meninos da base né Cara O time do Inter Não quis investir muito No futebol Eu não entendo Por que que aconteceu Eles perderam jogadores E não contrataram outros Esse ano agora O time do Grêmio Vai engolir Quando encontrar com o Inter Pode ter certeza Quando tiver um Granal Como você falou Pode se esperar Sem Desrespeitar a equipe do Inter Que sempre foi uma boa equipe O time do Inter Bata no time Mas não investiu Não teve muito investimento Hoje o Grêmio está muito mais forte O Grêmio manteu né É como se fosse o Grêmio Hoje no São Paulo Com o Palmeiras O Grêmio hoje é o Palmeiras Deles lá cara O Grêmio investiu Não perdeu alguns jogadores Trouxe outros jogadores E manteve alguns jogadores Bons no time Que não deixou sair Saiu duas ou três peças Mas foram repostas A altura Vamos lá Valeu Parabéns pra você Parabéns Valeu Ganhou na moral Ganhou porque foi mais E ganhou porque tem um bom treinador Que sabe de futebol Por isso que o Fluminense ganhou E parabéns aí Em André Jardim Saiu muito fraco Valeu Falou E fui Fui